Pois é, de volta na Casa É Sua e hoje diferente, porque nossa amiga Mari ainda está aí sem voz, mas a gente segue por aqui para levar a informação para você. Na Casa É Sua de hoje, você vai conhecer uma novidade que a Clínica de Fisioterapia Reabilitária vai trazer para as empresas, é a poderosa KikMessage, é KikMessage, acompanhe. Fala galera, tudo bem com vocês? Olha, está começando mais um A Casa É Sua e hoje o nosso encontro é aqui na Reabilitare. Eu já estou do lado da Thayla Oliveira, fisioterapeuta aqui da Reabilitare, que vai falar de um assunto hoje muito relaxante com vocês aí de casa. Quick Message, é isso mesmo? Falei certo, Thayla? Isso mesmo, Mari. Olha, já estava com saudade de vir aqui falar com você, principalmente de um assunto tão gostoso. Isso mesmo, Mari. A Quick Message, ela é uma técnica de massagem, principalmente realizada em empresas, porque como o próprio nome diz, a Quick Message é uma massagem rápida, então ela não precisa de grandes espaços e é uma técnica de massagem até 15 minutos. Então, justamente para oferecer isso para os colaboradores, que tem um curto período de tempo. Olha só, gente, então vocês já estão com esses trabalhos nas empresas, esse projeto, na verdade, que é um projeto que dá benefício tanto para o empregador quanto para o empregado, né? Exatamente, né? Os funcionários, eles têm o benefício de aliviar a tensão, de ter o relaxamento, né? O alívio dessa tensão, dessa musculatura. E já o empresário, ele tem o benefício de ter o seu funcionário, o reconhecimento de que a empresa está investindo na qualidade de vida deles, né? E também é a maior disposição do funcionário em voltar à sua rotina de trabalho. Agora, Tayla, 15 minutos é o suficiente para a gente já sair outra pessoa, outro corpo dali daquela cadeira. Exatamente, Mari, em 15 minutos, eles já podem ver esses benefícios. Certo, vocês trabalham a questão dos braços, pescoço, cabeça... Isso, a massagem, ela é feita na cabeça, nós fazemos também na orelha, pescoço, nos ombros, né? Onde é maior concentração de tensão, nas costas, nas mãos, né? Porque tem muitas pessoas que trabalham no escritório que usam muito as mãos. E, ó, 15 minutos não exige um espaço muito grande aí da sua empresa para você fazer. Às vezes você fala, ah, tem que levar uma maca, eu não tenho espaço. Tudo é muito prático e apenas 15 minutos do tempo do trabalho aí do seu funcionário. Agora, Tayla, me fala uma coisa. Esse projeto que você já tem feito, né? A Rehabilitare já tem feito nas empresas. O que que as pessoas que ganham essa massagem, né? Os pacientes, possamos dizer, o que que eles falam para vocês? Então, o pessoal relata muito que diminuem a tensão, né? Da musculatura, eles relatam que tem maior disposição, né? De retornar às atividades. Tá certo, Tayla. Então, agora, nós vamos ali diretamente com a Daniela da Silva Garcia. Ela que também é fisioterapeuta aqui da Rehabilitare. E vai falar um pouquinho da cadeira. A gente vai conhecer como que você pode sentar, relaxar e receber a quick message. Vem comigo. Bom, já estamos aqui posicionadas para mostrar para vocês como que funciona a quick message. Dani já está aqui do meu lado para falar como que é sentar nessa cadeira de um jeito e sair transformada. Dani, conta para a gente por onde começa, como que faz, como que a gente vai fazer. Então, Mari, a cadeira é toda projetada anatomicamente para o paciente ficar confortável nela. A gente usa as toquinhas porque são descartáveis. Porque como é uma massagem express que a gente fala, né? Então, precisa estar essa troca ser rápida também. Higienização. Então, a toca é uma forma da gente ter esse cuidado de biosegurança com o paciente. Certo. Então, o paciente vai sentar na cadeira, todo confortável. Apesar dela aparecer que ela não é confortável, mas ela é extremamente confortável. Não me engana, viu, gente? Porque é uma cadeira que dá para a gente levar para qualquer lugar, né? Para vocês, principalmente. Mas aqui tem todo o conforto que você precisa. Todo o conforto. O paciente sai daqui renovado com ela. Bora, então, mostrar para vocês como que funciona. O paciente já está aqui aguardando. Pode vir aqui, pode se posicionar. A Dani vai mostrar para a gente qual é o começo. Vamos lá, Dani. O paciente vai sentar com as pernas flexionadas, apoiadas embaixo, os braços para frente, porque tem um apoio na frente da cadeira, totalmente relaxado. O paciente posicionou, nós começamos pela cabeça, geralmente, porque começa a maior parte de tensão, o paciente está ali a maior parte do tempo, ou dependendo da empresa, no sol, ou muito tempo no computador, onde a gente concentra bastante a tensão, a gente vem nas orelhas, nos ombros, onde fica a maior parte de tensão, toda a coluna do paciente e os braços, que é onde a gente geralmente trabalha o tempo inteiro, né? Então, assim, é os pontos de principal tensão do trabalhador, independente da função, ele vai ter. Então, a massagem é voltada para isso, para relaxar, para aumentar a produtividade do paciente e os pacientes saem renovados, né? Ah, com certeza. A minha dúvida agora é em relação às empresas. A empresa que deseja, então, ter esse benefício, né, para os seus funcionários. Vocês fazem semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, de acordo com a empresa? Como que está a procura e também qual que é a forma de atendimento? O público tem procurado bastante, a gente, pelo menos, é por hora que a gente faz, mas tem vários planos de tratamento dependendo da quantidade de funcionários que eles têm na empresa, né? Então, assim, a gente tem vários planos disponíveis de uma vez na semana, de todos os dias, então depende muito da demanda do público. Bom, estou aqui com o Riquelme agora. Riquelme, conta para a gente como que você chegou aqui na Rehabilitari e agora, depois de 15 minutos sentado nessa cadeira, como que você está? É uma sensação maravilhosa. Eu sempre trabalhei com massagem, mas nunca recebi, né? Então, é incrível. Você sente dores e tensões onde você nem imaginava. E elas aliviam em menos de 20 minutos. Pois é. E aí o seu corpo agora parece que está leve. Não, outra coisa. Maravilha. Por mim, eu fazia todo dia. Bom, e agora chegou a minha vez de receber a quick message. Beijo para vocês e até o próximo A Casa é Sua.